Na audiência pública, diretores dos dois principais hospitais que realizam atendimentos pelo SUS estiveram presentes para discutir a realidade dos leitos hospitalares no município. Segundo a superintendente da Santa Casa de Poços, mesmo destinando mais de 80% dos leitos para o SUS, ainda faltam vagas. A questão de leitos para média complexidade, as internações de média e alta complexidade nas alas, esse nós ainda não temos recursos, apesar de termos também projeto para expansão do número de leitos. Mas o difícil é essa proporcionalidade de você chegar próximo de 100% do leito SUS e se manter com a tabela que hoje é praticada. Já o diretor do Hospital Santa Lúcia, que possui 187 leitos e destina 97 ao SUS, afirma que o problema não está longe de ser resolvido. Acredito que mais ou menos 30% a 40% da demanda de leito não existe por conta da falta de integração. A partir do momento que essa integração passa a ser real, então, logicamente, vai aparecer realmente a demanda real do problema, que eu acho que é bem menor. Segundo o médico e também o vereador José Maria, a audiência é um dos primeiros passos para apresentar soluções para o Executivo. Eu, paixão, trabalhei na regional Alfenas, SUS Fácil, coordenando 154 cidades. É uma lástima, é desesperador a gente ver o pessoal precisando ser internado e não existe leitos, principalmente no UTI. Esse é um assunto que nós vamos abordar hoje, procurando uma solução para um futuro melhor. Para termos ideia da importância do tema discutido nesta audiência pública na Câmara dos Vereadores, nesta semana, nossa equipe registrou o drama de uma senhora de 67 anos de idade que precisa de um leito hospitalar, mas não consegue. Ela foi até a Policlínica Central, possui diabetes e está com fortes dores nas pernas, correndo o risco de ter que amputar os pés. Com a reclamação realizada para o jornalismo da TV Poços, representantes do Executivo conseguiram um leito para a senhora no final da tarde de sexta. É uma situação que o SUS vem enfrentando aqui. Há um tratamento vascular até uma certa situação, depois não há mais a internação, não há mais a continuidade do tratamento. É algo que precisa ser revisto aqui na nossa cidade. Por isso a gente tem condições de fazer um diagnóstico bastante detalhado sobre a situação da saúde pública em Poços de Caldas, no seu quadro mais amplo e mais completo, de modo que a Câmara possa dar a sua contribuição também para ajudar nas soluções dessa questão importante das políticas públicas no município.